Uma competição que já é tradição na Baixada Maranhense, a porfia de canoa que acontece em todo Domingo de Ramos, anualmente no município de Pinheiro, aconteceu na tarde deste domingo, 24 de março. Nos últimos quatro anos não havia habitual porfia de canoa devido a pandemia e o nível de elevação das águas do rio Pericumã. Após essa longa espera, foi com muita alegria que a tradicional porfia de canoa, de volta às nossas tradições, ocorreu em uma bela tarde de sol. A gente fica muito feliz por ter todo o apoio de Luciano, ainda mais para estar sempre fazendo essas realizações dos nossos eventos e voltar à tradição da porfia de canoa, que já fazia alguns anos que não tinha devido a pandemia e devido ao nível do rio. Então, hoje, várias categorias participaram e a gente fica realizado em poder proporcionar isso tudo para eles e voltar à nossa tradição. Tarde ensolarada, muita música e gente bonita. O dia estava propício para a competição. Antes de começar, os canoeiros se aquecem e se preparam para garantir o primeiro lugar. Foi dada a largada e a primeira competição se inicia com dois remadores em busca da vitória. Sem demora, a segunda competição se inicia. Dessa vez, com três remadores. A busca pelo prêmio em dinheiro estava acirrada. Primeiramente, eu quero agradecer a organização e, segundo, a nossa equipe que batalha muito, desde sempre, vem batalhando para conquistar os títulos que nós conquistamos hoje em dia. Principalmente a porfia de canoa, como se fosse outra modalidade, campeonato, tanto faz. Nós vem batalhando para conquistar sempre o título. E agora nós fomos na bateria de dois remos, cheguemos em terceiro, não conseguimos chegar em primeiro, mas fomos de três remos, cheguemos em primeiro, graças a Deus. E vamos agora participar de quatro remos, ver se nós conseguimos chegar em primeiro lugar. Na última competição, agora com quatro remadores, o primeiro lugar estava bastante disputado. Os competidores não estavam para brincadeira. Todos buscavam o grande prêmio. Eu me sinto muito feliz porque a nossa equipe participa todo ano e é ganhador, campeão desde 2008. Vem ganhar até 2008 e eu quero encerrar por aqui. 46 anos, eu vou encerrar minha corrida agora. Vou entregar para os jovens. Os que estão chegando agora jovens, 16, 17 anos, correr. E assim, foi realizada mais uma tradicional porfia de canoa na Princesa da Baixada. Uma tradição de todo o Domingo de Ramos e que valoriza ainda mais os nossos ribeirinhos e canoeiros. O dia foi de pura alegria. A festa se estendeu durante toda a programação e sem hora para acabar. A festa se estendeu durante toda a programação e sem hora para acabar. Atende действительно. Acredita. 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 Acredita.